Fala, galera! Eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão vendo, eu tô dirigindo, né? Eu não tô em casa e tudo mais porque eu esqueci de começar o vídeo lá em casa. Mas hoje, como vocês viram aí no título, a gente tá indo buscar a Lívia, exatamente, nossa filha adotiva, pra dar algumas surpresinhas pra ela, entendeu? Pra quem não sabe, a Lívia, se eu não me engano, nunca ganhou um ovo de Páscoa na vida. Ela é muito novinha, então não teve ainda a oportunidade de ganhar ovo de Páscoa. Então hoje eu decidi dar o primeiro ovo de Páscoa da vida dela. Eu acho que, assim, é um momento importante, é uma coisa bem legal, eu acho que ela vai gostar bastante porque que criança que não gosta de um ovo de Páscoa, né? Eu vou dar um ovo de Páscoa pra ela hoje, vamos lá, eu tô indo pra casa dela buscar. Antes dela entrar no carro, ó, deixa bastante like, hein? Porque eu tô ligado que vocês gostam demais de vídeo aqui com a Lívia. Então deixa bastante like pra eu continuar trazendo vídeos com ela e se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês. Então, vamos lá, eu tô chegando aqui na casa dela. Quando a gente chegar, eu volto com vocês. Galera, olha quem tá aí atrás. Oi, Lívia. Fala oi com a galera. Oi, galera. Oi, meu Deus do céu. Você sabe o que eu vou comprar pra você hoje? É só na Páscoa. É só na Páscoa? Mas é ovo da Páscoa. Eu vou comprar um ovo pra você, Lívia, um ovo de Páscoa, só pra você todinho. E você que vai escolher o ovo, pode ser? Pode. E qual ovo você vai escolher? Eu vou escolher, mas eu vou fazer o ovo. Ai, meu Deus. Quando você chegar lá, você olha, né, Lívia? É. Fala pra galera aqui, pra galera deixar um like. Deixa um like. Tá, galera. Se inscreva. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, beleza, galera. Então, a gente vai ali agora no supermercado. E quando a gente chegar lá, eu volto com vocês. Gente, a gente tá numa tempestade, do nada. Meu Deus, pegamos uma tempestade. Lívia, você tá vendo essa chuva? Meu Deus, tá chovendo muito. Não, Lívia, pode ficar tranquila, que é só uma chuvinha, tá? A gente tá no carro, tá tudo tranquilo. Pô, isso é uma tempestade. Sim, tá chovendo muito. Tá, mas vai dar tudo certo. Tá, inclusive, com bastante trânsito aqui. Mas tudo bem, vai dar tudo certo, galera. A gente vai conseguir passar por isso. Não, só acabei de passar por uma ponte. Eu acho que já tá diminuindo a chuva. Eu acho que vai ser só um susto. Tomara. Olivia, conta pra galera o que você viu agora. Eu vi um raiador. E como que ele era? Era muito alto. Eu te mostro assustado. Meu filho, tá assustado? Ai, meu Deus. Gente, eu tô ficando preocupada. Não dá pra ver nada na frente. A gente tá preso no carro. Tipo assim, a gente não consegue nem sair do carro mais, nem parar o carro, encostar e sair. Porque aqui é uma BR, então não tem nem onde parar o carro. Galera, tá tipo muito forte. Olha isso. Aqui em cima tá tudo preto, tá chovendo muito forte. Livio, o que foi que você teve? Não fica assim não, tá bom? Abraça o seu ursinho pra você não ficar com medo, tá? Agarra ele bem forte, que a gente já vai sair disso. Ai, meu Deus. Você tem certeza que a gente vai sair disso? A gente tá entrando no pior. Meu Deus. Gente, tá piorando. Gente, olha isso. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu não tô vendo nada na frente, amor. Onde a gente tá? Ai, eu não sei. Sai daqui mais, amor. Tem uns carros que acabam do lado de lá, jogando água na gente. E aí eu tomo muito susto. Porque o carro... Nossa, tá muito forte. Os carros jogam água e aí cobrem o meu carro todo. Lívia. Tá tudo bem, Lívia? Ai, gente, ela tá com muito medo. Você tá com medo? Ai, meu Deus do céu. Olha isso, amor. Não dá pra ver nada. Ai, passei em cima de uma poça, passei em cima de uma poça muito grande. Posso falar uma coisa? Eu tô falando que tá tudo bem pra Lívia. Mas eu tô com muito medo, só pra ela ficar mais tranquila. Eu tô tentando ir o melhor possível. Eu não posso ir tão devagar também, porque senão o carro de trás pode ser que nem vejam o nosso carro. Já tô com uns faróis ligados. Meu Deus, a chuva tá ficando mais forte. Galera, olha o provão que deu até agora. Tá dando muito provão, vocês vão ter noção. Amor, o que a gente tá... Eu acho que a gente não vai conseguir passar no supermercado pra comprar o ovo, não. Vamos correr pra casa. Quanto mais rápido a gente conseguir chegar em casa, melhor. Gente, tá chovendo pedra. Gente, vocês não... Tá batendo no carro. Tá caindo gramito agora, amor. Olha isso, olha. Mostra na frente. Olha isso. Olha como tá o tanto de... Meu Deus, é um tornado. Meu Deus do céu. Parece um tornado. Galera, olha. Que isso? O que? Acabou de explodir um negócio ali. Meu Deus do céu. Você não viu? Não. Explodiu. Tem outro negócio ali. Amor, acabou de explodir aqueles fios de luz. Deu uma luzona azul ali. Eu não vi, eu tava virada. Mostra aqui, mostra na frente. Gente, olha isso. A neblina tá dando uma coisa muito forte. Meu Deus do céu. Olha a ventania. Gente, olha isso. As folhas estão todas caindo das árvores. Galera, eu vou tentar sair daqui. Eu vou tentar sair, amor. Não sei nem como. Eu vou tentar sair dessa avenida movimentada. A gente precisa chegar logo, velho. Meu Deus do céu. Amor, você não conseguiu gravar com a câmera, mas explodiu. Uma caixa de luz. Parece que essas caixas que ficam no poste explodiu do nosso lado por causa do vento. E aí, deu uma luzona azul assim, ó. Eu não sei se vocês já viram aí na casa de vocês, galera. Essas luzes explodindo. Eu tô tendo que gritar pra conseguir falar com vocês. Calma, eu vou sair por aqui. Galera, eu voltei aqui com vocês porque, sem querer, eu entrei numa rua que alaga quando tá chovendo forte. E tá chovendo muito forte. Então, eu tenho medo de alagar. O pior é que tem um caminhão... Olha aí, mostra aí. Tem um caminhão muito gigante na minha frente. Eu não consigo ver nada. E tá parado. Será que algum carro aconteceu alguma coisa? E a gente não pode ficar parado aqui muito tempo. Não pode. Porque tem risco. Aqui é um lugar que alaga, entendeu? Pra quem não sabe, eu tô na Cristiano Machado aqui em Belo Horizonte. Ai, perto da 1º de Maio. E aqui costuma alagar muito. Meu Deus, eu não consigo passar pro flash de lá porque eu não tô vendo o retrovisor. Lívia, tá tudo bem aí? Meu Deus, gente, ela tá com muito medo, tadinha. Eu também tô com muito medo. Lívia, não chora, tá bom? Não dá pra ver. Olha o trem caindo. Amor, é aqui que alaga. Não dá pra ver absolutamente nada. Meu Deus. O trovãozão, você viu? Alguma coisa. Tá. O sinal fechou. Eu tenho que parar no sinal. Aqui é onde costuma alagar. Eu acho que a gente vai ter que fugir daqui, amor. Caraca, olha ali na frente. Olha a confusão. Meu Deus do céu. Não tá dando pra enxanelada. Os carros pararam. Não tem carro lá na frente. Olha, mostra. Não tem carro lá na frente. Por quê? Meu Deus, eu não tô dando café. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha isso aqui. Lívia, fica calma, tá? Meu Deus do céu. Olha, amor, deu uma alagada aqui. Meu Deus do céu. Olha isso. Gente. Meu Deus, é água com barro, com sei lá o que. Gente, olha o tanto de galho na rua. Olha o tanto de galho na rua. Meu Deus do céu. Tá caindo real. Tá quase caindo as árvores tudo. Tá tudo caindo. Meu Deus. Olha isso. Tem galho aqui na rua. Gente, eu tô aqui pra parar o carro. E olha como não dá pra ver nada. Vem, eu vou te salvar. Vem. Tá chovendo muito. Vai, vai, vai. Toma, toma. Vamos. Meu Deus. Gente. Chegamos, chegamos. A chuva tá muito forte. É, lá fora é forte. Meu Deus, você tá toda molhada, Lívia. A gente tá todos molhados. Puta, mas eu não vou na chuva. A gente tá todos molhados. É, a gente chegou, tá bom? Tá bom. Tá molhadinho. O ursinho tá molhadinho? Ela ainda consegue pensar no ursinho. Gente, aqui em casa, agora, na varanda, eu vou mostrar pra vocês. Agora tá até mais... Nossa, não dá pra ver nada lá no fundo. Olha isso, tá tudo branco. Lá daria pra ver um monte de coisa. Agora não tá dando mais. Agora deu uma diminuída a chuva. Deu uma tranquilizada. Mas tava caindo pedra, velho. Agora você tá mais tranquila? Você tava com medo da chuva? Sim. Ô, gente, ela tá toda molhada, tadinha. Toda molhada. Você quer tomar um banho? Pra ficar quentinha? Quer? Põe a cobertinha, põe. Vamos pôr a cobertinha. Meu Deus, tadinha, gente. Ai, eu tô assustada. Eu tô sem reação. Que situação? Ô, dentro do carro tava pior. Gente, foi do nada. Tava um sol. Um sol. E de repente começou uma tempestade. Quando a gente tava dentro do carro, começou a acontecer várias coisas. Começou a cair galho. Começou... Véi, teve uma explosão. Uma explosão de verdade. Parece que estourou alguma caixa. Sabe essas caixas que ficam no poste? Que tem todos os fios de eletricidade? Ela simplesmente estourou. E aí, tipo, deu uma luz branca forte. Tipo... Foi muito louco, velho. Eu nunca tinha pego uma tempestade como essa. Porque isso foi uma tempestade. Eu já peguei chuva. Mas tempestade mesmo eu nunca peguei. A ventania tava tão forte. Jogando tanta folha e tudo mais. Que eu acho que a gente acabou passando, inclusive, dentro de um pequeno tornado. Era o que tava aparecendo, sinceramente. Meu Deus do céu. Que situação. O vídeo mesmo que era do ovo de Páscoa. A ideia era ela comer um ovo de Páscoa, né? Eu dar pela primeira vez um ovo de Páscoa pra ela. Mas, infelizmente, não vai dar pra fazer isso agora não. E eu espero que vocês me entendam, né? Não foi minha culpa. A chuva começou e começou uma tempestade. Eu achei melhor vir pra casa pra gente ficar seguros. Enfim. Deixa o like, por favor, no vídeo. Eu sei que eu não consegui levar ela pra comer um ovo de Páscoa. Mas, só pelo que a gente passou, deixa o like, por favor. Nossa Senhora, meu coração tá até acelerado. Se inscreve no canal também, se você não for inscrito. O quê? Meu coração partido. Você tem o coração partido? Isso, o coração partido. Eu acho que é de medo que o coração dela tá partido. Ela quis dizer que o coração dela tá batendo, galera. Não partido, tá acelerado, né? Enfim, é isso, galera. Beijo e tchau. 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 Tchau.